Ok, pessoal. Então, depois que nós discutimos um pouquinho sobre a nutrição, sobre o crescimento, sobre o metabolismo microbiano, vamos tentar entender como os micro-organismos são encontrados na natureza. Porque um dos aspectos mais surpreendentes dos últimos anos foi a gente descobrir que os micro-organismos, via de regra, vão ser encontrados na natureza sob a forma de biofilmes. E o que são esses chamados biofilmes? Biofilmes podem ser definidos como comunidades microbianas que estão aderidas a um substrato e envoltas por uma matriz extracelular. O que acontece? Essas comunidades são extremamente dinâmicas, são extremamente variáveis. Elas têm uma dinâmica de formação, de preservação, de dispersão, que é muito variável dependendo de que organismo compõe este biofilme. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse slide aqui? Esse slide nada mais é do que uma enorme dinâmica do que seria um biofilme. Mas toda a história da formação e dispersão de um biofilme. Porque vejam, eu não sei se fica nítido para todo mundo, mas imaginem que eu tenho aqui, eu não sei se vocês estão vendo, bacilos laranjados. Eles têm até flagelo. Eu que estou olhando de perto a imagem, eu consigo distinguir. Então, isso seriam bactérias, no caso ou arqueias, em vida livre. Quando um micro-organismo está em vida livre e ele não está aderido, nós dizemos que ele está na forma planctônica. Então, o que acontece? Eu tenho aqui micro-organismos que se encontram na forma planctônica, eles estão vivendo em vida livre. Se esses micro-organismos encontram uma superfície onde eles têm a capacidade agora de se aderir, eles vão realizar essa etapa de adesão, geralmente uma adesão bastante transitória, mas se esses organismos encontrarem condições adequadas físicas, condições químicas adequadas neste local, eles vão simplesmente reforçar essa adesão, tornar essa adesão mais intensa, vão começar a se duplicar, vão começar a sintetizar compostos, geralmente polissacarídeos, mas pode ser proteína, a gente pode encontrar outros compostos, eles vão começar, então, a secretar polímeros extracelulares, de modo a formar uma estrutura que a gente vai chamar de microcolônia, envolta por uma matriz. Então, seria mais ou menos isso aqui. O que acontece? Essa pequena superfície pode funcionar agora como um novo substrato para a chegada de outros micro-organismos, que também vão se aderir, vão se multiplicar, e gerar uma nova superfície que permite a chegada de terceiros, quartos micro-organismos. Então, o que acontece? A gente acaba gerando uma estrutura de uma complexidade muito variável, com um número extremamente diverso de micro-organismos, sendo que é uma estrutura que é relativamente permeável à passagem de líquidos. Então, eu tenho células microbianas que podem ser somente bactérias, podem ser somente arqueias, podem ser uma mistura de bactérias, arqueias, fungos. Eu tenho, então, uma população, uma comunidade microbiana envolta por uma matriz extracelular que confere proteção a essa comunidade, mas que, ao mesmo tempo, permite a passagem de, por exemplo, nutrientes de produtos finais de metabolismo, pode permitir a passagem de ácidos nucleicos que, eventualmente, foram liberados pela lise celular, e essa comunidade pode viver por longos períodos de tempo nessa condição. Dependendo de onde está esse biofilme, você pode ter, muitas vezes, por exemplo, se for num riacho, esse biofilme está aderido a uma rocha, mas eu tenho uma certa corrente de água, o que pode acontecer é que porções desse biofilme podem simplesmente se desprender e podem acessar uma nova região. Esse exemplo vale também, por exemplo, no caso de uma infecção no ser humano. Imagine uma válvula cardíaca, uma artificial, a formação de um biofilme ali, simplesmente a pressão do sangue sendo bombeado no coração pode fazer com que parte desse biofilme se desprenda e seja transportado para uma outra região do corpo. Ou não, eu não tenho obrigatoriamente a liberação de fragmentos de um biofilme, eu posso ter células que estavam lá ativamente participando desse biofilme e que por algum sinal químico, por alguma motivação, essas células simplesmente optam por voltar ao estado planctônico. E elas estão mostrando aqui que elas estão liberadas. Então, o que acontece? Biofilmes, na realidade, são a forma mais comum da gente encontrar os micro-organismos da natureza. Isso aqui não se restringe a bactérias, isso vale, eu repito, para arqueias, muitos fungos são capazes de formar biofilmes. E mais do que isso, os ambientes são os mais diversos possíveis. Eu tenho ambientes aquáticos, eu tenho corpo humano, eu tenho ambientes terrestres, aonde a gente pensar, se houver um pouco de umidade, nós vamos poder encontrar biofilmes. E nós nos perguntamos por que será que os micro-organismos formam biofilmes? A primeira coisa que vem à cabeça da gente é provavelmente um biofilme sirva como uma forma de proteção. E aqui eu tenho alguns exemplos de que tipo de proteção está sendo conferida por um biofilme. Se nós pensarmos em micro-organismos ambientais, micro-organismos que vivem no solo, o que acontece? A radiação UV, a radiação luminosa, é uma radiação que geralmente é letal aos micro-organismos. No entanto, a radiação ultravioleta, vocês vão ver, a gente vai discutir isso em aulas futuras, a radiação ultravioleta tem baixíssima penetrabilidade. Então, se eu tenho agora os micro-organismos recobertos por uma matriz, por uma camada relativamente viscosa e densa, a radiação certamente não vai ser capaz de ultrapassar e com isso esses micro-organismos ficam protegidos. Da mesma forma, ambientes naturais são muitas vezes colonizados por amebas e nós sabemos que amebas são grandes predadoras de bactérias. Então, é mais difícil para uma ameba fagocitar uma bactéria que está num biofilme do que se ela estivesse em vida livre. Da mesma forma, a matriz confere um ambiente onde você tem um maior grau de hidratação. Se nós pensarmos no corpo humano, é muito mais difícil para o nosso sistema imunológico fagocitar bactérias que estão todas imersas num biofilme ou mesmo os antimicrobianos penetrarem, atravessarem um biofilme ou mesmo que eles atravessem ele conseguir chegar ao centro do biofilme numa concentração adequada. Então, provavelmente, biofilme são estados onde os micro-organismos se encontram muito mais protegidos e a gente não está falando ainda da capacidade que quando elas estão em biofilme elas podem agora partilhar atividades metabólicas, elas podem transferir DNA uma célula para outra. Então, na realidade, você tem, além de tudo, esses micro-organismos vivendo num sentido mais comunitário. Então, o comportamento dessas células deixa de ser isolado, individual, para eles começarem a agir como uma cidade, efetivamente, onde os membros da cidade vão trabalhar em conjunto. Eu não falei ainda, mas vocês vão ver o quorum sensing, que é um processo de comunicação intercelular, onde as células mudam o seu fenótipo. Muitas vezes, o biofilme é crucial para que haja a expressão do quorum sensing, mas isso a gente vai discutindo aos poucos na aula. Então, o que acontece? De uma maneira bastante rápida, como eu mostrei para vocês naquela primeira imagem e vou mostrar numa imagem seguinte, nós temos, então, se a gente pudesse didaticamente separar a formação de um biofilme em etapas, eu teria a iniciação, a maturação e a dispersão, sendo que a iniciação eu tenho aquele primeiro contato do micro-organismo com a superfície, quando ele percebe se aquele ambiente é adequado ou não, que é depois convertido a uma associação mais estável. Quem faz esse tipo de, que estruturas celulares vão participar desse tipo de etapa? Essencialmente, adesinas, fímbrias, cápsula, a gente tem aqui em arqueias, nós já vimos na aula de arqueia, flagelos são essenciais para adesão, o pilos do tipo 4, que é aquele pilos também que é utilizado na conjugação, ele tem na sua superfície uma adesina, então isso pode ser interessante. O que vai acontecer? Essas são estruturas que vão mediar a adesão inicial. A célula, então, ela não tem mais aquela movimentação tridimensional, ela agora vai ficar só nas cercanias de onde ela está e se ela perceber que aquele ambiente é adequado, ela vai fazer o quê? Ela vai parar de se locomover, ela vai parar de se movimentar, tanto que estudos feitos com micro-organismos flagelados percebem que as células param de sintetizar a flagelina, se param de sintetizar a flagelina, param de estruturar um novo flagelo e aquela célula se torna imóvel, se torna céssio. O que vai acontecer como consequência disso? As células vão começar a se duplicar, vão originar estruturas geralmente na forma de pequenos cogumelos, pequenas colunas, que nós vamos chamar de microcolônias, ao mesmo tempo já está havendo a síntese e a secreção de macromoléculas que vão ficar extracelulares, formando então uma matriz. Uma vez dentro dessa matriz, diferentes organismos agora passam a fazer interações metabólicas e genéticas e o tempo é extremamente variável, não tem como a gente precisar. esses biofilmes podem perdurar por muito tempo ou não e tudo vai depender da condição onde ele está. Então, por exemplo, se um biofilme for formado na nossa superfície dental, uma placa dental, a durabilidade desse biofilme vai ser o período entre duas escovações. Se for um biofilme formado numa lagoa, pode ser que esse biofilme perdure por muito tempo. Então, vai chegar um momento que esse biofilme vai ser desfeito de várias maneiras diferentes, seja porque pedaços de biofilmes foram soltos por uma corrente de água, por exemplo, por um fluxo sanguíneo. Muitas vezes as próprias células podem sair do estado féssio e mudar novamente para o estado planctônico ou, eventualmente, você pode ter o crescimento desse biofilme e a colonização de novas áreas. Ok? Então, vejam, aqui a gente tem um belo esquema mostrando uma dinâmica de formação de biofilme, porque eu teria, então, aqui um substrato, vejam, pode ser um substrato biótico ou abiótico, não importa, e esse substrato ele vai ser revestido por moléculas, proteínas, açúcares, diferentes tipos de moléculas, que, eventualmente, vão ser reconhecidos por estruturas de superfície dos micro-organismos. Então, aqui a gente está mostrando simplesmente uma superfície com diferentes áreas para possível adesão. Aqui a gente já mostra o início de uma adesão microbiana, então eu tenho aqui micro-organismos se aderindo a essa superfície. Esses micro-organismos, se eles considerarem que aquele ambiente é favorável, eles vão começar a se multiplicar. Isso aqui é só para indicar que eles estão já lançando moléculas sinalizadoras para outros organismos. Eles começam, então, a se multiplicar, começam a secretar polímeros extracelulares, e aqui cada um está de uma cor, isso indica que essa matriz, aqui nós temos três composições distintas de matriz. Vejam, eu tenho, então, aqui uma microscopia indicando as micro-colônias, então, cada uma dessas estruturas arredondadas a gente está olhando por cima, mas se a gente olhasse de lado, seriam pequenas torres, que são as chamadas micro-colônias, que nesse caso não aparecem, mas elas estão envoltas por uma matriz. E aqui é um tipo de microscopia, chamada microscopia confocal, onde nós temos a noção de profundidade, é para indicar, então, a espessura dessa colônia que está aqui dentro. Então, aqui nós temos as células microbianas formando, então, várias camadas. O que pode acontecer? Pedaços de matriz carregando micro-organismos podem sair ou eu posso ter a liberação dos micro-organismos individualmente. Novamente, um esquema sendo acompanhado aqui por microscopia confocal, que seria um corte, como se fosse um corte transversal, onde nós estamos vendo a densidade de células e essa coloração mais azulada seria a matriz extracelular e a gente mostrando todo um ciclo onde eu tenho organismos planctônicos que vão se aderir, depois de se aderir se multiplicam, começam a formar as micro-colônias envoltas por uma matriz extracelular e vai chegar um determinado momento onde essas células podem se liberar. O que que acontece então dentro de uma micro-colônia? O que que acontece se nós tirarmos uma foto de um pedaço de um biofilme? Eu vou ter uma série de gradientes, seja de oxigênio, seja de nutrientes, seja de metabólitos tóxicos ou não, seja de DNA. Não é uma estrutura estática, é uma estrutura onde eu vou ter uma diversidade enorme de micro-condições e por sua vez de micro-organismos em estados fisiológicos diversos. Então vejam, aqui em verde, por exemplo, esses micro-organismos que estão mais próximos do fluxo de nutrientes, por exemplo, e aqui é a área onde o oxigênio penetra melhor, se eu tiver organismos aeróbicos, eles vão estar crescendo rapidamente, enquanto que se esse mesmo organismo estiver um pouco mais para dentro, que é o que estaria mostrando em azul, por exemplo, eles podem estar crescendo um pouco mais lentamente, por quê? Porque eles não têm acesso aos nutrientes e ao oxigênio, por exemplo. Mas o que pode acontecer? Eu posso ter micro-organismos anaeróbicos estritos aqui no interior dessa micro-colônia e para eles tanto faz como tanto fez o oxigênio. Na verdade, o que estaria talvez limitando o crescimento deles aqui seria, na realidade, a presença de nutrientes. Mas o que essa imagem mostra é que, de fato, uma população microbiana, mesmo muitas vezes de uma mesma espécie, elas vão se comportar diferentemente em termos fisiológicos dentro de uma micro-colônia. Vejam, isso é meramente para indicar como a gente tem um gradiente de oxigênio nas diferentes camadas de um biofilme. Então, é meramente para indicar a concentração de oxigênio que nós temos nas diferentes camadas. Isso, obviamente, vai ter um reflexo na taxa de crescimento de uma série de organismos que estão aí. Então, vejam, o que a gente percebe é que eu posso ter uma distribuição de diferentes tipos fisiológicos de micro-organismos por conta das diferentes condições. Aqui nós temos, por exemplo, organismos aeróbicos mais na superfície. Eu posso ter em condição, se isso aqui fosse uma placa dental, por exemplo, onde a superfície, aqui seria a superfície do dente onde o nutriente está chegando. Então, imagina que a pessoa está fazendo uma ingestão grande de açúcar. Esses micro-organismos mais da superfície podem pegar esse açúcar, metabolizar esse açúcar, por exemplo, fermentando e produzindo ácido. Esse ácido vai ser lançado para as porções mais internas desse biofilme, que seria mais próximo à superfície do dente, fazendo o quê? Fazendo com que haja uma seleção de micro-organismos mais acidófilos nessa região, ok? Da mesma forma, o que pode acontecer se isso aqui fosse, agora, esse em amarelo, um antibiótico, um composto que pode matar micro-organismos? Na realidade, eu vou ter uma seleção, então, aqui, de quem, a princípio, é mais resistente, se essas células estiverem vivas, e eu posso ter aqui no interior células mais sensíveis, mas elas sobrevivem porque o composto não conseguiu penetrar. Da mesma forma, se fosse uma questão de anticorpos, se isso aqui fosse um biofilme, onde estivesse exposto a presença de anticorpos, então, os organismos mais suscetíveis seriam apenas esses mais da superfície. Então, o que acontece? Na realidade, a gente tem diversas funções dentro de um biofilme, diversos micro-organismos dentro de um biofilme, e diversas composições de matriz, porque vai depender de quem está naquele biofilme. Isso é só para indicar para vocês que na grande maioria dos casos, a matriz celular é de natureza polissacarídica, em termos de proporções, talvez a molécula mais abundante será o polissacarídeo. No entanto, eu posso ter proteínas, eu posso ter ácidos nucleicos, não só DNA, compondo essa matriz. E aqui mostra, então, de novo, as funções diferentes que nós temos dentro de uma microcolônia, porque, vejam, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de fluorescência de microcolônias. Então, cada um desses cogumelos que vocês estão vendo, na realidade, são milhares de células de pseudomonas aeruginosa. A pseudomonas aeruginosa é um bacilo grã negativo, oportunista, que ela tem grande importância na medicina, porque, pelo fato de ser oportunista, ela pode causar, muitas vezes, doenças graves em indivíduos, principalmente em indivíduos que têm algum comprometimento fisiológico. Então, o que acontece? Isso aqui é um biofilme artificial de pseudomonas, onde cada cogumelo desses é uma microcolônia composta por centenas, milhares de células de pseudomonas. E foi usado, foram usados corantes fluorescentes, onde onde se usa também um anticorpo marcado com essa coloração verde. Esse anticorpo é um anticorpo voltado contra um pílose do tipo 4, que é utilizado por essas células de pseudomonas para se aderir às superfícies e se distanciarem, irem para outros locais. Elas vão colonizando diferentes locais por meio desse pílose tipo 4. E o que a gente percebe é que, embora isso seja uma cultura pura de pseudomonas aeruginosas, as células da base, porque aqui embaixo é o substrato, então aqui em cinza nós temos o substrato, aqui em azul, o que seria o cabinho desse cogumelo, o que seria então a base da microcolônia, as células não estão expressando mais o pílose tipo 4. Por quê? Porque elas já se tornaram césseis, elas estão desempenhando essencialmente a função de captar nutrientes. Por outro lado, as células que estão na superfície da microcolônia, na porção mais externa dessa microcolônia, elas ainda expressam a fibra do tipo 4. Por quê? Porque elas podem a qualquer momento sair desse estado césseis e voltar para o estado planktônico. Então o que a gente percebe é que dentro de uma mesma microcolônia, de um único tipo de organismo, eu tenho estados fisiológicos, eu tenho metabolicamente as células trabalhando de forma diferente. da mesma forma, a gente pode perceber, voltando para o exemplo da placa dental, está aqui o exemplo que eu dei. Então, se isso aqui fossem microcolônias, isso tudo fosse um biofilme aderido à superfície de um dente, o que acontece? Eu tenho aqui os microorganismos de cores e formas diferentes, indicando espécies diferentes, tipos, grupos de organismos diferentes, onde, se o indivíduo tem uma dieta rica em açúcar, esses microorganismos mais da superfície seriam capazes de metabolizar esses açúcares gerando ácidos, que muitas vezes não são mais utilizados por essas populações aqui, e muitas vezes são tóxicas para essas populações, só que esses ácidos podem vir a ser aproveitados agora por outras populações que estão dentro do biofilme, convertendo esses ácidos, por exemplo, em hidrogênio e CO2 que pode vir a ser captado, por exemplo, por algumas arqueias que podem agora tirar e gerar esse CO2 mais H2 gerar metano. Então, vejam que eu posso ter uma série de interações metabólicas nos diferentes organismos que compõem um biofilme. Tudo vai variar de quem instalar. Isso aqui é só para mostrar um tratamento de esgoto que se faz, é exatamente isso. Se misturam arqueias com bactérias, porque aí aquele esgoto, a matéria orgânica vai sendo degradada pelas bactérias e os ácidos gerados muitas vezes são agora aproveitados pelas arqueias que geram metano e com isso o tratamento do esgoto vai sendo cada vez mais otimizado. O que acontece? Nós temos também um fenômeno de quorum sensing que acontece muitas vezes quando as células estão em biofilme. Vocês vão ver o quorum sensing em uma outra aula mas já dá para explicar. O quorum sensing nada mais é do que um processo de comunicação entre as células onde elas percebem quando elas estão em alta densidade e esse é o sinal para que elas ativem a expressão de alguns genes ou reprimam a expressão de outros genes. E no caso de pseudomonas aeruginosa que é um grande modelo a pseudomonas aeruginosa a gente já sabe que quando ela está em alta densidade populacional ela ativa genes de resistência a antimicrobianos e isso é muito complicado porque a pseudomonas aeruginosa como eu falei para vocês no slide anterior ela é um micro-organismo oportunista e ela pode causar uma série de doenças em indivíduos com algum comprometimento. Então por exemplo pessoas que são portadoras de fibrose cística que é uma doença que acomete o funcionamento do pulmão ou pulmão não funciona normalmente é como se o pulmão ficasse mais rígido as trocas gasosas não são tão eficazes esses indivíduos que tem fibrose cística eles estão mais sujeitos a terem uma pneumonia por pseudomonas por quê? Porque todo aquele movimento de muco e de movimentação para que qualquer composto estranho seja eliminado das nossas vias inspiratórias no indivíduo com fibrose cística isso não funciona adequadamente então a pseudomonas pode eventualmente ser inalada e ela pode então se alojar e se aderir ao tecido pulmonar e formar biofilmes quando ela forma esses biofilmes e quando ela está em alta densidade populacional ela ativa a expressão de genes de resistência e ela pode causar pneumonia que são de difícil tratamento por causa dessa resistência aos antimicrobianos então o que vocês estão vendo nessa imagem é o seguinte são dois biofilmes artificiais em A e B são dois biofilmes de pseudomonas feitos em laboratório então dá para a gente perceber essas estruturas circulares que são as microcolônias aqui foi usado um kit de coloração com corantes fluorescentes que mostram células verdes tudo que vocês olharem em verde são células vivas e em vermelho são células mortas o que acontece aqui aqui em A nós temos então um biofilme de pseudomonas onde eu tenho uma alta densidade populacional já e foi aplicado a esse biofilme um antibiótico chamado tobramicina que é um antibiótico bastante utilizado na clínica o que a gente pode perceber aqui é que mesmo na presença do antibiótico tobramicina basta vocês olharem a grande maioria das células está de coloração verde ou seja essas células não sofreram não morreram por causa da presença do antibiótico embora algumas células sim no entanto o que acontece nessa imagem B nessa imagem B é de novo um biofilme também tratado com a mesma concentração de tobramicina só que aqui foi adicionado um composto não vem ao caso agora qual é a função desse qual é a composição desse composto a origem não importa é um composto que bloqueia o quórum sem fim se bloqueia o quórum sem fim as pseudomonas não conseguem ativar os genes de resistência os antimicrobianos então o que a gente percebe aqui aqui elas estão em alta densidade populacional então elas poderiam ativar sim a expressão dos genes de resistência só que esse composto impediu isso então elas não ativaram os genes de resistência e o que a gente vê aqui a gente vê que a grande maioria das células agora está morta no entanto existe uma imagem um aspecto nessa figura B que é muito assustadora que é exatamente isso aqui isso aqui indica o que gente isso aqui indica células vivas isso é um biofilme artificial tão tranquilo não tem grandes problemas só que imaginem que se isso fosse o pulmão de um paciente de fibrose cística e a gente fizesse antibiótico terapia pelo tempo adequado e quando acabou o período da prescrição você fizesse essa imagem o que que aconteceria se isso fosse um paciente esse indivíduo ia parar de tomar um antibiótico e a partir dessa população eu poderia ter de novo o crescimento a formação de biofilmes a pseudomonas e a pessoa teria uma recaída a princípio de um quadro de pneumonia ok muito bem pra gente encerrar essa dinâmica de formação de biofilmes o que que acontece aquilo que eu mostrei na slide anterior seria um biofilme maduro e vai chegar algum momento seja por alteração da condição química da condição fisiológica das células do ambiente como um todo biofilmes podem agora se dispersar seja porque as células se liberam de dentro das microcolônias seja porque o biofilme se fragmenta e pedaços vão embora vocês vão ver isso é perigoso ou seja porque o biofilme começa a migrar e arrumar outras áreas ok muito bem eu vou começar a falar sobre a importância de biofilmes pro ser humano na próxima aula agora eu termino aqui porque aqui então a gente acho que ficou claro o que são biofilmes como eles são formados e qual a importância deles eu vou começar agora a falar um pouquinho do problema que é a presença de biofilmes quando eles estão no nosso corpo ok muito obrigada eu vou começar a ver eu vou começar